A previsão do tempo diz que o céu fechou O túnel da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rachadão Milalunos! Milalunos! Som pro sol DJ! Milalunos! Mil, 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 mil Boca santa! Ela disse mil até agosto Dia 6 de agosto, às 22 horas Milalunos! Solta o sol DJ! Tuts, 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 tuts Vai crianças, vai! Tuts, 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 tuts Nossa, o espírito tá toda aqui, assim como é Uh, 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 uh Meu, a Therefore,民, mil, alea, um, mil, aluno, mil, aluno, doλο uno, lo, dolo, lo,lu, lo, 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 lo! Não. Margar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar a outro lugar, está com a vergonha, eu vou te honrar.